Um novo prazer para o povo, uma razão E braços feridos a Deus ofertamos Aquilo que somos e tudo que amamos Os nós que nós temos compatriaremos Aqueles que sofrem, sorrisos, faremos Isso a quem quer e quem mata Tanto homem, criança e mulher Faz o jovem viver sem sentido Trostado e perdido, distante da fé E braços feridos a Deus ofertamos Aquilo que somos e tudo que amamos Os nós que nós temos compatriaremos Aqueles que sofrem, sorrisos, faremos Doutor e irmãs pelo mundo Talvez seja a libertação Gente, boas, seis, cercas e muros Os nós que nós temos compatriamos E braços feridos a Deus ofertamos Aquilo que somos e tudo que amamos Os nós que nós temos compartilharemos Aqueles que sofrem, sorrisos, faremos E braços feridos a Deus ofertamos E braços feridos a Deus ofertamos Aquilo que somos e tudo que amamos Os nós que nós temos compartilharemos Aqueles que sofrem, sorrisos, faremos Amém Amém Amém